Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de APK Mod Roblox Aqui é o primeiro comentário, é um nomezinho azul Você vai estar entrando com o navegador aqui Porque pra você entrar aqui, você tem que escolher um navegador Vou entrar com esse aqui mesmo Vou esperar carregar, né? E olha só, vai estar aparecendo um anúncio aqui Que é pra estar mantendo o site no ar, entendeu, rapaziada? Daí você espera um segundinho, como vocês estão vendo ali em cima, chegou zero Aí você pode estar clicando nesse xzinho aqui, beleza? E pode estar explorando o site É bem simples, ó Aparece outro anúncio E rapaziada, isso aqui não vai estar atrapalhando vocês em nada, entendeu? Porque é bem rapidão Pode estar fechando, ó Pode estar descendo aqui E aqui, rapaziada, já vai estar aparecendo outras opções Eu recomendo que você clique em mais anúncios Porque a partir de que você clicou no anúncio Você espera cinco segundinhos aqui, ó Tipo um, dois, três, quatro, cinco Já pode estar voltando, né? Por que eu recomendo você clicar em anúncio? Porque quanto mais você demorar aqui no anúncio, rapaziada Voltar, fechar, entrar em um e outro Vai estar aparecendo pra vocês essa opção aqui, ó Vou estar mostrando pra vocês aqui agora Deixa eu estar clicando novamente aqui Descendo aqui E olha só, rapaziada Essa opção aqui que eu estou falando pra vocês De download Ela só vai estar aparecendo pra você Se você for clicando nos anúncios Que vai aparecendo aqui pelo site, entendeu? Pode ser um, dois anúncios Três, como eu recomendo que seja E aí você vai estar dando certinho Pra você estar conseguindo Qualquer tipo de download Que seja bom pra você Até pelo mega Entendeu? Você que vai estar escolhendo Que opção você vai estar baixando E aí vai estar funcionando Tudo tranquilamente Beleza? E eu vou estar mostrando pra vocês aqui Lá dentro do APK Mod Na rapaziada A facilidade que tem E você está conseguindo colocar Os Robux na sua conta E outra coisa que é muito top mesmo Rapaziada Que você pode estar apagando o APK Mod E estar reinstalando O Roblox normal Beleza? Que vai estar funcionando Com todos os APK Mod Na sua conta Olha só Aqui é a interface do APK Mod Que eu estou trazendo hoje pra vocês Como vocês podem estar vendo Eu estou com zero Robux ali E esse APK Mod aqui Rapaziada Ele está muito atualizado Beleza? Inclusive saiu hoje Essa atualização E eu já corri pra vir trazer Pra vocês aqui Lembrando que o link Está no comentário fixado Antes disso Peço que você deixe o like Sei que você já deixou o like Mas dá uma conferida aí Se você também já se inscreveu Aqui no meu canal Beleza? Rapaziada Então é isso Olha só Vou estar abrindo aqui As configurações Pra estar mostrando pra vocês agora Que muitos de vocês Estão querendo saber Se é o de um milhão De Robux Então vamos dar uma olhadinha Aqui comigo E olha só rapaziada Quantas opções Você pode estar pegando Aqui de Robux E tem mais pra baixar Ativei um Robux Já cheguei instantaneamente Nem precisa fechar E abrir o Roblox Olha essa quantidade aqui Agora eu vou estar ativando A opção que vocês querem Tanto saber E vai estar chegando Aqui os um milhão De Robux Na minha conta Vamos lá Um, dois, três Mano Meu Deus do céu Rapaziada E o melhor de tudo isso É você saber Que pode apagar Esse apk mod E instalar o Robux Normal Que vai estar todos os Robux Então é isso Tamo junto Até amanhã É nóis